Fala um desafio. Desafio o mercado de mármores e granitos. Ninguém tem a qualidade, as condições de pagamento e os preços da TN, além de pedreiras próprias, maior, mais moderna, mais completa, a fábrica de beneficiamento de granitos da América Latina, marmoraria própria, pias, lareiras, lavatórios, escadas, enfim, uma equipe especializada de vendas, o maior estoque à pronta entrega do Brasil e a maior variedade. E preços. Preço melhor do mercado, Carrara Gioia, na medida 30,5 por 30,5, só R$ 148,00 o metro quadrado à vista, mais 3% de IPI. Estou falando, ninguém tem os nossos preços e a nossa qualidade. São mármores importados da Grécia, Itália, Espanha. Sem intermediários, custo baixo, preço baixo. E com preços especiais também nos granitos? Granitos de exportação, na medida especial, 50 por 50, só R$ 39,90 o metro quadrado à vista, mais 3% de IPI. Você tem o cinza Dolomita, o arabesco, o marfim, o acritabira, cinza corumbá, é uma enormidade, é uma vasta gama de materiais. Olha, preços muito especiais, está desafiando o mercado e tem mais barato, acredite se quiser, esse aqui. R$ 29,90 o metro quadrado à vista, mais 3% de IPI. São três tipos, né? R$ 29,90 o metro quadrado à vista, mais 3% de IPI, são materiais na medida 50 a 30 ou 40 a 30, granitos de primeira qualidade. Eu duvido vocês encontrarem preço melhor. Eu gostei do meu, eu duvido, eu gostei do meu. E eu desafio, não só duvido, porque se encontrar preço melhor, vem pra cá e eu cubro, mas não existe. Não tá fraco não, aqui é Marquês de São Vicente. Número 23, em frente ao Marte do Pacaembu, telefone 3824-6888. Você tem também na Avenida Ibirapuera? R$ 2934, em frente ao Shopping Ibirapuera, o telefone lá é 5092-2329. Atene, vem correndo pra cá, é o desafio, não perca. Atene, vem correndo pra cá, é o desafio, não perca.